Agora estamos na área mais gostosa de todo o projeto, que é o Espaço Gourmet. Alessandro, mudou muito essa questão de receber. Todo mundo quer uma boa área de gourmet, né? Ah, sim. Hoje em dia, o espaço que as pessoas convivam, de convivência na casa, é o Espaço Gourmet. Antigamente você tinha a sala de televisão, a sala de visita, bem reservada. Hoje ela está, inclusive, integrada nesse espaço. As pessoas, por motivo de segurança, as pessoas saem menos de casa e se reúnem mais na casa dos amigos, com os familiares. Então esse conceito foi bem alterado. Hoje em dia, a área gourmet é protagonista, sem dúvida, em qualquer projeto residencial. A casa é projetada em volta da área gourmet. Sim, é totalmente destacada. A área de lazer é um ponto importantíssimo. Nessa casa aqui, por exemplo, eles praticamente, apesar de que aproveitam a casa toda, vem visualmente, está tudo integrado, mas o local de convívio, de estar, é aqui. Tem ação aqui mesmo. Independente de ter visitas ou não. Os usuários da casa usam também. Não tem mais isso. Tem uma sala só para visitas. Não tem quem essa visita, né? Esse é um conceito que não existe mais. Não existe mais. Até porque quem frequenta a casa das pessoas, da nossa casa, são amigos, né? Claro. Preferencialmente, né? Pelo menos a gente acha. Então, mas agora, falar um pouquinho da parte íntima. Você projetou aqui uma segunda-da toda, para os quartos. Fala um pouquinho dessa projeta. Bom, essa casa, ela foi setorizada com toda a parte social aqui embaixo, realmente. Social, lazer, integração de espaços. A área de garagem é discreta, não aparece tão na frente da casa, não briga com a porta de entrada. Isso dá uma elegância no projeto. A entrada lateral da garagem. Isso, com a entrada discreta. E a parte íntima está toda no segundo pavimento. Mesmo aqui na área de lazer, tendo televisão, telão e todos os acessórios, em cima tem uma pequena sala íntima de televisão, para uso mais tranquilo, quer ver um filme, né? Tem uma sala, um home cinema pequeno em cima. E a parte dos quartos, são três suítes. Duas suítes das filhas e uma suíte casal muito bacana. A suíte é ampla, tem um closet maravilhoso. Bonito esse closet. Um banheiro muito, muito bonito também. Então ela, só que totalmente isolado dessa parte social. Sim. A setorização funcionou muito bem aqui. Você falou um pouco dos tons claros, que você ficou, a maioria da casa é toda clara, mas você também escolheceu um pouco os banheiros. É, a escada em madeira, já escura, os lavabos, os banheiros das crianças, né? São claros. O do casal tem um tom mais moderno e o lavabo externo e o social são destacados também com a tonalidade mais forte. Tá certo. Essa área verde também que eu achei super inteligente, os muros todos com vegetação. Há um paisagismo adequado que não está bem, não está passando nada, não está faltando nada. É muito interessante assim. Bom, ao projetar eu faço todo o agenciamento externo. Sim. O agenciamento externo é onde vão os jardins e depois o projeto paisagístico só utiliza com as plantas o que vai ser adequado. Mas a gente define os caminhos, toda a área externa, esse agenciamento externo é muito importante. Nesse caso tem uma fontezinha na entrada para dar uma energizada. Que eu achei muito bonita por sinal. Tem muita, tem alguns, são pequenos detalhes que fazem uma diferença no projeto. Alessandro, vamos falar mais um pouquinho dessa área que realmente é a protagonista do seu projeto, que é a área de espaço de lazer. Tem até uma mesa de sinuca. Sim, tem. Bom, essa área gourmet, a cozinha da casa está nessa área gourmet. Ela é uma cozinha com ilha, moderna. As pessoas gostam de ficar aqui onde a gente está. Gostam de conversar, de tomar alguma coisa, de se divertir. Tem o local de televisão, tem essa mesa que tem múltiplas funções que ela se torna uma sala de jogos. Então, esse espaço é o coração da casa, é o mais dinâmico, mais usado, onde se aproveita e vive o dia todo. Quanto à piscina, ela é descoberta. A piscina, os moradores dizem que nem usam tanto a piscina, mas o prazer estético da piscina ao lado, do conforto térmico e ambiental, o conforto ambiental que ela te proporciona, não tem preço. Com certeza. A piscina é vista de todos os locais e usufruída. Os adultos não usam tanto, mas as crianças usam bastante. Eu, particularmente, adoro piscina em casa. Eu também gosto. Outra coisa que você falou, que eu vou ressaltar de novo, essas portas, quando abre, essa ventilação cruzada, isso deve ser muito prazeroso aqui nesse ambiente, porque a gente sente aqui que a coisa flui mesmo, a energia é gostosa e a ventilação que é fundamental. Quando eu te disse que o projeto é pensado em vários setores, as aberturas são adequadas para você ter uma iluminação confortável, uma iluminação natural abundante e confortável. As aberturas proporcionam uma ventilação cruzada que não exige, em hipótese alguma, uso de ar-condicionado, mesmo sendo um local quente como Uberlândia. A abertura, a disposição possibilita uma qualidade de vida numa casa fora de série. É outro departamento. Realmente, projeto muito acondicionado, muito bonito. Parabéns, muito obrigado por participar mais uma vez a cada semana. Obrigado a você, Roberto. Grande projeto, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. No próximo sábado estaremos de volta com as arquitetas Adriane e Sandra Guimarães. Um grande abraço, um excelente sábado e até mais. Um grande abraço, um excelente sábado e até mais. Um grande abraço. Um grande abraço, um excelente sábado e até mais. Você assistiu a Casa da Semana. Oferecimento Espaço Botânico. A natureza mais perto de você. Varanda Living. As melhores opções para seu espaço de lazer. Omelete Filmes misturando ideias.